Dão, 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 dão Só quero te pegar, não quero compromisso, não pega a visão Então vai, dão, 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 dão Só quero te pegar, não quero compromisso, não Alô, arroba, não penso em outra coisa Quando a minha língua vai dar um rolé na sua boca Sei que tu quer não ficar de charme ou não Te mandei tanto em direta e tu não pegou a visão Dão, 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 dão Só quero te pegar, não quero compromisso, não Dão, 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 dão Só quero te pegar, não quero compromisso, não Só quero te pegar, não quero compromisso, não pega a visão Dão, 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 dão Só quero te pegar, não quero compromisso, não Só quero te pegar, não quero compromisso, não pega a visão Toma, 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 vai Toma, 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 vai Tom, dom, 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 dom Só quero te pegar, não quero compromisso, não Pega a visão, toma, vai Tom, dom, 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 dom Só quero te pegar, não quero compromisso, não Alô, arroba, não penso em outra coisa Quando a minha língua vai dar um rolé na sua boca Sei que tu quer não ficar de chave ou não Te mandei tanto indireta e tu não pegou a visão Tom, dom, 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 dom Só quero te pegar, não quero compromisso, não Tom, dom, 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 dom Só quero te pegar, não quero compromisso, não Só quero te pegar, não quero compromisso, não Só quero te pegar, não quero compromisso não Pega a visão, não vai Toma, 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 vai Não, 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 não Só quero te pegar, não quero compromisso não